Fala galera, beleza? Fênix na área trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou trazer um unboxing da minha Desert Eagle Chegou, acabou, acabou de chegar um termo, chegou, era 11 horas da manhã, tô filmando aqui com a câmera da frente do meu celular Lenovo e vou filmar com essa pequenininha GoPro aqui, que é GoPro, vou filmar aqui, tá beleza? Deixa ela aqui filmando aqui, bonitinho, meu irmão que recebeu a mercadoria, então ela já tá aberta, porque tinha que verificar, né? É outra coisa que eu tenho que falar, eu comprei ela, vou falar só de comprei, óbvio, né? Ricardo, ele é a pressão, jóia, não vou falar preço porque eu não sei quando vocês vão estar vendo o vídeo, Então se você quiser ver, vai no site e procura aí, Ricardo Eletro, essa aqui é uma Desert Eagle da Cima, certo? Veio pela transportadora Total Express, muitos falam mal dela, que ela demora e tal Eu tava com receio, falei mal, xinguei a empresa, paguei a língua, tá aqui Sabadão, chegou, o cara veio trair de moto aqui na minha casa, velho Cara, o que que acontece? No site o pessoal só mete pau na Total Express Aí as pessoas que recebem a mercadoria em dia, que não recebem, recebem em dia Não vai lá e dá um joinha, eu vou lá, vou dar um joinha, porque chegou certo, chegou muito antes do prazo Hoje é dia 16, chegou 10 dias antes do prazo, é pra chegar dia 26, cara Vou tirá-la aqui da embalagem, na verdade eu já abri ela, já testei, mas vocês viram o unboxing aqui dela Tá vendo? Bom, vocês vão me vendo aqui na saca de cabra de cima e eu vou filmar com essa aqui, ó Tá aqui, ó Certo? Vamos abrir ela Ela vem desse jeito aqui mesmo, eu organizei tudo certinho Os manual de garantia, manual de instrução pra você usar ela O carregador dela é bivolt, eu tirei até o lacrezinho aqui da arma que veio aqui, né? Devia ter voltado lá aqui Bateria Ai, eu tirei a bateria aqui Não sei se vai dar pra vir na câmera aqui, ó Tá vendo, ó Ela é 500 miliampere, 7,2 volts Tá aqui, vamos parar no cantinho Carregador Veio o speedload Eu comprei uns speedloads na internet Quando chegar eu vou pôr pra vender, tá galera? Só que não é desse modelo aqui não É um de 155 BBs Vai ter dois pra venda aí Vou tá vendendo a mais ou menos Pro pessoal aqui do grupo que faz parte comigo aqui do Airsoft Eu vou tá passando por 30 reais cada um, tá? Pra quem quiser comprar na internet, paga o frete 30 reais paga o frete Beleza? Veio adaptador pra carregar a bateria Tá vendo aqui? Aqui também, ó Deixa eu ver aqui E, ó Chole bola Veio esse BBs Fotinho com 100 E aqui a monstrinha Olha o monstrão, né? Tá aí Cima, desertigo Não é full metal Não é full metal Ó Deixa eu parar essa aqui Pessoal Essa parte aqui de cima, ó Isso aqui é metal, ó Essa parte aqui toda é metal O cano que vai aqui dentro é metal Isso aqui, ó É polímero Aqui, ó É polímero Carregador dela Metal Carregador é metal, tá? Ela tem um modo Aqui tá em thingshot Você põe aqui pra baixo Quando aparece o símbolo de um aqui em cima É sinal que ele tá no de baixo, então Quer dizer que quando ele puxa pra baixo Ela é full Quando tá pra cima Ela é thingshot É a trava do gatilho O gatilho já tá travado Tá vendo, ó Pra destravar Tem esse botãozinho aqui, ó Você vai puxar aí pra frente, ó Destravou o gatilho, ó Como que eu faço pra poder travar o gatilho? Você vai apertar esse botãozinho Tá vendo, ó Apertou esse aqui, ó Na hora que você aperta, ó Ele gira-se, ó Travou o gatilho, ó Acabou Entendeu? Pra abrir e colocar a bateria dela Vai puxar o cão dela aqui, ó Levantou Empurrou pra cá Isso é metal Isso Douradinho aqui É metal Plástico Plástico Tá Bateria Ela tem uma setinha aqui, ó Essa setinha, ó Deixa eu ver aqui Tá vendo? Vou colocar a arma Cara, não faça o que eu tô fazendo Mirar a arma pra mim Apesar de ela tá descarregada Setinha E ela vai encaixar assim, ó Certo? Ela tem encaixezinho aqui, ó Tem essa parte aqui que você puxa aqui, ó Pra rejetar a bateria Vamos colocar a bateria, ó Ó Coloquei a bateria, pronto Gatilho tá travado Sempre vai fazer manutenção, gente Gatilho travado Eu tô fazendo a merdinha Esqueci de tirar esse aqui Tira Qualquer coisa que eu fizer na arma Vai colocar a bateria Vai mexer na arma Tira o carregador dela Magazine Apertando o retém aqui Aperta o retém aqui que sai, ó Que coisa esquisita Você aperta, ó Ele vem pra cá O negocinho, ó Da hora Feito isso Aí você coloca a bateria Verifica se tá sem coisa Não vou usar isso aqui É Agora vamos colocar o Slider Ó Em crash aqui, ó Baraquinho Aqui você vai puxar o ferrolinho dela Pra trás, ó E soltou Travou, ó Travou, ó Firme Certo? Depois de feito isso Você carrega o carregador Gensiocas BB E Pronta Para Em condições D Eu vou dar um estilo Com ela aqui Seco Sem munição nenhuma Só pra vocês verem Ela tá no modo Sing, ó Deixa eu pegar A câmerazinha aqui, ó Agora vou pôr no modo Full, ó Beleza? Ah, uma coisa Essa Deixa eu travar Aquela aqui Pra não ter perigo De tomatinho na cara Mas já que não tá carregado Essa trava dela aqui, ó Só funciona desse lado Desse outro lado aqui, ó Ela é Não funciona Ó Desarmou ela aqui, ó Não funciona Não é regulável, tá? Isso aqui não é regulável Não é regulável Eu não gostei dessa Mira dela aqui Não gostei não Podia ser uma fibra De fibra ósica Ela não faz esse ball black Ela não puxa pra trás Tá Relativamente pesada, cara É um pezinho Não é aquele peso Que vai te incomodar Que vai te prejudicar No jogo E eu gostei do peso dela Pra mim Pra minha mão Ficou confortável, ó Perfeita Show Deixa eu ver O que eu tô esquecendo De falar dela Ah Se a casa ela entupir, ó Ela vem onde Desentupterzinho Pra você poder Fazer nela Não é assim, ó Tá vendo essa posição Assim, filho Aqui dentro, ó E Pra desentupir Você vai ter que tirar O carregador dela E vai, ó Se tiver uma bolinha Aqui, ó Que você vê assim, ó A bolinha cai Beleza? Então O motor dela aqui dentro As engrenagens dela Essa parte de Gearbox dela É full metal Tudo em metal Certo? Ela é fortinha, cara Eu fiz um teste ali Com ela Cara, pelo que eu Vile a zóio Olhando assim Acho que ela atingiu A bolinha Uns 30, 40 metros Sem precisão Tá? Com precisão Eu queria uns 10, 15 metros No máximo É... Outra coisa Eu acho que essa bolinha Dela que veio aqui É... 0.20, né? 0.20 Ela tem um trilho aqui Pra você colocar Luneta Eu já ia falar Reddose Mas não se põe Reddose aqui embaixo Reddose Põe aqui em cima Mas não vai usar nela Você põe luneta Laser Tripé Quem que é lucro De colocar um tripé Numa Desert Eagle Tá? Ela não tem as inscrições Original Que a Desert Eagle Tem Porque ela não é licenciada Pela Desert Eagle Tá? Ela não é falsa Nada disso É que ela Acima não tem autorização De escrever Aqui igual a Tokimaru A Tokimaru E tem todas as especificações Escritas Desse artigo 0.40 É 0.44 0.50 Essa aqui não tem Outra coisa importante Jamais anda sem isso aqui Ó Tá? Sem isso E sem nota fiscal Nunca em hipótese alguma Você vai andar sem o... A ponta laranja Ó Sem a ponta laranja E sem a nota fiscal Por que acontece? Isso aqui Ela é muito parecida Com uma arma de verdade Ela é praticamente Uma réplica Se você tira a ponta laranja Eu vou tampar essa ponta laranja Pra você ver Ela parece uma arma de verdade Imagina você andando com isso O policial te para O que que vai pensar você? Ó O cara tá armado, velho Vai te... Não vai todo, mano Vai meter chumbrou assim, cara Então Ó A outra coisa Que eu percebi nela aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Se você apertar só um pouquinho É só dar uma rodadinha Então Carga o dedo mesmo, cara Senta o bigu nela Deixa eu trabalhar aqui de novo Anda com nota fiscal Com a ponta laranja E se acaso Se for abordado Tiver um carro, por exemplo Você anda com ela no porta-mala Põe no porta-mala Não vai pôr na cintura Andar com negócio Ah, eu tenho uma desertiga Não Não vai andar na cintura Senão vai ter matido Não anda com você queira Cintura Transporte Porta-mala Ah, mas eu não tenho carro, vai Como é que eu faço? Tem moto? Beleza Põe na mochila Foi parado numa blitz Você tá de moto O cara quiser verificar a sua mochila Antes do policial verificar Fica assim, ó Eu tô portando uma arma de airsoft Você avisa Não vai deixar o cara mexendo O policial verificar a sua mochila Se ele achar sem você ter avisado Vai que é um policial chato Que não vai com a tua cara Que ele te dar algum problema, né? Mas você tá com a documentação Nota fiscal em dia Andando certinho No carro Cara, põe no porta-mala Não põe no banco de trás Ou no banco do caramba Não vai no porta-mala bonitinho Que conforme a lei pede, cara Né? Então você não vai ter dor de cabeça, beleza? Eu vou fazer uma filmagem com ela aqui, ó Com a outra câmera Com a minha Igual pobre Tá vendo, ó Tá aqui Cara, ela é muito bonita, velho Linda demais Pesadinho, cara Eu peguei a A Glock G18 De um amigo meu É... Pera, essa aqui Essa aqui é bem pesada, cara Essa aqui deve pesar quase um quilo A Glock deve pesar uns 600 gramas Um pouquinho Essa aqui é pesadinho, cara E eu achei que ficou confortável na mão De novo, lembrando É... Se eu tiver esquecendo de alguma coisa aí Só falei alguma coisa errada aí Quem souber aí Pode me corrigir Tá aí Toda crítica construtiva É bem-vinda É... O que mais que eu tenho que falar? Ah, o Speedload aqui, ó Já tá com as bebidas aqui Eu não sei, cara Quanto bolinho cabe aqui dentro 90 90 Cabe 90 bolinhas Bebeza Tá aqui, ó Esse aqui vem com ela, ó Ela tem controle de roupa Ó, que legalzinho Ah, deixa eu mostrar o hop-up dela aqui Travada? Tá Eu não sei como que eu uso o hop-up Porque é a minha primeira pistola, né Primeira arma que eu tenho de coisa assim Aqui é o controle de hop-up Você gira ele, tá vendo, ó Deixa eu ver se tem alguns números aqui Vem, só tem umas setinhas, ó Esse aqui gira, ó Pra você controlar a rotação da bolinha Vup, vup, vup Se ela vai subir Se ela vai descer Vou deixar ajeitar Porque pra mim tá bom É... Ah, eu tô colocando Vou transportar ela Guardar Cara, ó Chega a bateria Verifica se o carregador tá Desmuniciado Sem bala Tem bolinho, ó Aí sim Tá, olha Legalzinho Funciona Pronto Encaixa ela Beleza Trava Ah, não trava não Aí, já travou Ó, travou Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do unboxing Sei que eu tenho muito unboxing Na internet mostrando A Desert Eagle, né Mas eu quis fazer algo diferente Assim Mostrando porque É a minha primeira arma Eu comecei no esporte Tem três semanas Eu comecei a tirar Com uma spring Com o Alisson Me emprestou Depois o Alisson Me emprestou Uma elétrica pilha Com um bow black Muito da hora, cara Agora eu tô com essa aqui Começando Depois dessa Eu tô na dúvida Se eu vou partir Pra... Opa Se eu vou partir Pra pegar uma AEG Uma M4 Qualquer outra coisa Ou se eu vou pegar Pra fazer sniper Que eu gosto de sniper Eu gosto de pegar de longe Ficar escondido Mocosado Então é isso aí, galera Valeu Obrigado a todos Que curtiu Fica com nós Segue que sempre vai ter vídeo No canal aqui De Airsoft Que agora eu não tô mais Jogando BF Tô praticando Airsoft Então Vídeo de Airsoft O vídeo meu é fraquinho Eu tenho poucos inscritos Agradeço a todos Que estão inscritos No meu canal Se puder Deixa um like Se inscreve Compartilha com os amigos Como eu disse Toda... Toda crítica Não é crítica Toda opinião Ou crítica Que seja construtiva Eu aceito de boa Tá? Não vem chegar aqui Xinguar Ah, o cara é leigo Ele não entende de arma Cara, é minha primeira pistola Gente, entende? É a primeira Então eu tô empolgado Que amanhã tem jogo Beleza? Valeu Falou E é nóis Fui! Fui!